Olá, minha gente! A Davi está fazendo um teste aqui de uma... Estou fazendo uma pequena pizza aqui, bem pequena, para mim fazer esse teste, essa receita. Se dá tudo certo, coloco no vídeo, gente. Se eu estiver mostrando para vocês comendo, é porque deu certo. Falou, minha gente? Vou fazer bem pequena para não estragar as coisas, né? É isso daí. Não esquece que eu não dava, não, gente. Mais um vídeo que eu dava aí. Olha lá, minha gente. Voltei com vocês aqui, virei a câmera, né? Para vocês verem a pizza que eu estou fazendo hoje, né? Ela é muito econômica e saborosa, viu, gente? Vai com poucos ingredientes, né? E olha só. Aqui tem 500 gramas de farinha. Aqui, dois envelopinhos de fermento, né? Daquele fermento... Eu estou usando desse daqui, né? Mas vocês podem usar de qualquer outro fermento de outra marca. 100 ml de óleo. 150 ml de água. Assim, menos de meia colher de sal. Uma pitala de sal. Duas colheres de açúcar. E essa farinha está reservada aqui para quando a gente for mexer a massa, né? Que ela fica grudando, a gente vai colocando um pouquinho. Até às vezes ficar a massa bem macia, gente. É só se faltar. Isso aqui é se faltar, gente. E aqui é o fermento, né? Que eu estou falando para vocês de dois envelopinhos. É isso aí, meu gente. 20 gramas de fermento, gente. 20 gramas. É isso aí para vocês aí. Mais um vidinho da Dalva. Uma receitinha básica. Tá bom, minha gente? Já vou colocar tudo aqui junto com a farinha. Olha aí, ó. Fermento. Açúcar. O sal. A água, minha gente. Olha. A água. E o óleo. É isso aí, minha gente. Agora eu vou mexer aqui. E vou sovar a massa, minha gente. Minha gente, eu mostrei aquela mistura para vocês dentro da bacia, né? Na bacinha aqui que eu fiz, né? Que eu misturei tudo aqui, né? Olha. Essa bacinha. Então, agora eu voltei com a massinha bem... Olha, eu usei a farinha bastante, gente. Eu usei só uma pitadinha de farinha aqui para colocar que você dá da pedra aqui, ó. Da pia. Mas olha. Olha aí a massinha que deu, ó. Não está grudando na mão. Olha só. Não vai nem ovo essa massa, viu, gente? É uma massinha de pizza muito saborosa, viu? Olha aí. Eu estou fazendo um teste, viu, gente? Com essa receita é a primeira vez que estou fazendo, gente. Então, o que acontece aqui? Vou mostrar para vocês. Se eu fosse fazer... Se eu fosse fazer... É... Ela dá... Assim... A assadeira... A assadeira pequena dá quatro. Mas como eu vou fazer uma assadeira bem grandona, então ela vai dar só duas, gente. Falou, né, gente? Então é duas massas aqui que eu vou fazer. Vou repartir aqui no meio. Olha. Eu quero só duas. Não quero quatro, né? Eu vou fazer quatro grandes. Não, vou fazer duas grandes. Olha aí, gente. Agora eu faço a bolinha ali, ó. Faço a bolinha. E vamos colocar para crescer, gente. Vou pegar um pouquinho de farinha aqui. E é. Vamos colocar as duas aqui para crescer, gente. Vou cobrir as duas aqui, olha. Olha aí. Para vocês verem. As duas bolinhas aqui, olha, vai crescer, né? Bom, eu gosto de sempre tirar uma... Um pedacinho de massa para colocar dentro do copo de água, gente. Para depois eu ver que já cresceu. Ela fica grandinha, né, mas eu quero ver... Eu quero pôr na bolinha só para dar para ver que ela já está levinha. Gente, esse aqui é um teste que eu estou fazendo de uma pizza, gente. Olha lá, minha gente. Essa receita aqui eu estou fazendo um teste. E vocês veem eu comendo porque ficou boa, viu, gente? Falou, minha gente? Mas hoje eu vou fazer da pizza pequena, dá quatro. Se eu for fazer da pizza maiorzinha, dá duas da grandona, né? Mas a assadeira é grande, né? Ela é pequenininha, não, viu? Aí eu vou deixar crescendo aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aí, minha gente. É isso daí. Um abraço aí. Não esquecer da Dalva aí, olha. Aquele joinha. Escrevi no canal da Dalva aí com mais receitinha aí que a Dalva está fazendo um teste aqui, gente. Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Olha lá, minha gente. Olha aí, voltei com a pizza. Eu já coloquei uma no forno, viu? Igualzinha a essa aqui, ó. Olha lá. Olha o tamanho da assadeira, como é grandona. Então, quer dizer que aquela quantia de farinha, 500 gramas, é para uma pizza bem grande, duas grandes, viu, gente? Agora, se quiser fazer uma receita a mais, vai dar mais, né? Aumentar a receita, daí dá bastante. Meio quilo de farinha é pouco, né? Dá só duas mesmas grandes, olha. É isso daí, minha gente. Olha lá, minha gente. Já assou essa massinha passada, né? Olha aí. Agora que vou... Vou aqui colocar o recheio nela aqui, gente. Açar o molho, né? Vamos ver se ficou bonito aqui, ó. Nossa, a pizza aqui vai ficar bonito, hein, gente? Vou fazer uma aqui para vocês verem. Olha. Gente, vou fazer essa aqui de calabresa, viu? As duas é de calabresa, gente. As duas vai ser de calabresa. Um pouquinho eu volto com vocês aí, terminada. Olha lá, minha gente. Já montei uma, olha aí, ó. Agora vai para o forno, minha gente. Não tem como não ficar deliciosa. Ainda falta azeitona, gente. Olha lá, minha gente. Voltei com a pizza aqui montada. Ela, olha. Vai ficar labresa, gente. Olha só que linda que ficou. Não tem como não ficar gostosa. Olha só. Que lindeza aí, ó. Mais um vidinho da Dalva aí, gente. Pizza facinha de fazer. É isso daí, minha gente. Mais uma pizza. Olha aí, minha gente. Como já está assadinha a pizza da Dalva aqui. Olha lá. Não tem como ficar ruim, gente. É uma maravilha. Calou, minha gente? Olha aí. Que linda. Olha aí, gente. O pedaço que eu peguei aqui. Olha só. Olha só. Vamos agora acimentar se ficou gostosa, gente. Mas não tem como ficar gostosa. Não tem como não ficar gostosa, gente. Só perugina. Olha, eu pego com a mão mesmo, né? Porque pizza, para mim, tem que ser com a mão. Garfinho, faquinha, assim, não dá para mim, não, gente. Eu pensei que fica a mão mesmo. Ela está tão molinha, está até quebrando. Olha aí, minha gente. Olha só. Que delícia. Estou gostando de pertinho para vocês, olha. Gente, faça. Elas aí, vocês vão adorar. Porque ela não vai nem o ovo. Você viu que pouquinho ingrediente que vai? Gente, uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Sem palavras, viu, gente? Muito bom, minha gente. Olha. Está aprovado. Está aprovado essa pizza aqui, gente. Essa massa. Não deixa de fazer. Não deixa de dar aquele joinha para a Dalva. Se inscrever no canal dela, gente. Falou, minha gente? Aquele abraço aí para o mundo inteiro. Aquele beijo. E que vai... Este mundo inteiro aí. Se esquecendo da Dalva. Aquele joinha aí, ó. Da Dalva aí. Até o próximo vídeo, gente. É... Faça a receita. E aí